Não deu valor na gente, tudo se perdeu Você não foi a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim A razão por eu amar, o que deixou em mim As vezes nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém que não gosta de ninguém Me fiz de palhaço, me jogou no chão Me enfeiçou, te dei meu coração E o outro ator usou enquanto quis Me ainda vem perguntar se um dia eu fui feliz Fui feliz No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim A razão por eu amar, o que deixou em mim No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim A razão por eu amar, o que deixou em mim As vezes nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém que não gosta de ninguém Me fiz de palhaço, me jogou no chão Me enfeiçou, te dei meu coração E o outro ator usou enquanto quis Me ainda vem perguntar se um dia eu fui feliz Fui feliz No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim Palavras não curam a marca que deixou em mim No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim Palavras não curam a marca que deixou em mim As vezes nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém que não gosta de ninguém Me fiz de palhaço, me jogou no chão Me enfeiçou, te dei meu coração E o outro ator usou enquanto quis Me ainda vem perguntar se um dia eu fui feliz Fui feliz No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim Palavras não curam a marca que deixou em mim No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim Palavras não curam a marca que deixou em mim João Lucas Remix, inovando sempre Os mesmos nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém que não gosta de ninguém Me fiz de palhaço, me jogou no chão Me enfeiçou, te dei meu coração E o outro ator usou enquanto quis Me ainda vem perguntar se um dia eu fui feliz Fui feliz No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim Palavras não curam a marca que deixou em mim No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim Palavras não curam a marca que deixou em mim Os mesmos nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém que não gosta de ninguém Me fiz de palhaço, me jogou no chão Me enfeiçou, te dei meu coração E o outro ator usou enquanto quis Me ainda vem perguntar se um dia eu fui feliz Fui feliz Fui feliz No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim Palavras não curam a marca que deixou em mim No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim Palavras não curam a marca que deixou em mim João Lucas Remix e Novo Panto Sempre As mesmos nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém que não gosta de ninguém Me fiz de palhaço, me jogou no chão Me enfeiçou, te dei meu coração E o outro ator usou enquanto quis Me ainda vem perguntar se um dia eu fui feliz Fui feliz No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim Palavras não curam a marca que deixou em mim No meu valor na gente, tudo se perdeu Se eu não fui a Julieta, eu não fui o Romeu Nossa história de amor teve qual nesse fim Palavras não curam a marca que deixou em mim Música 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 Música